Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Boa noite, sejam bem-vindos. Conversa Aberta, o programa das suas terças-feiras à noite. O mundo vive uma realidade que nunca pensámos que iríamos assistir, nos tempos que correm, com uma guerra que se vive a leste entre a Ucrânia e a Rússia. Uma guerra que a Ucrânia paga com vidas e com um país destruído, que leva a que a população tenha de fugir da sua própria casa e encontre abrigo nos países que os querem receber e que em muito têm ajudado. As ajudas por parte da população partem de várias formas, nomeadamente a principal, através de bens que são entregues em pontos específicos e depois são feitos chegar às fronteiras onde se encontram esses refugiados e aqui por Macedo de Cavaleiros também há iniciativas a decorrer nesse sentido. Duas das entidades que as estão a promover é a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros e também a Junta de Freguesia aqui de Macedo e hoje temos connosco em estúdio dois representantes dessas entidades, nomeadamente a vereadora Sónia Salomé e o presidente da Junta de Macedo, Sérgio Borges, a quem eu passo já a cumprimentar. Muito boa noite. Boa noite Julieta, boa noite aos ouvintes. Começávamos por falar desta iniciativa que se trata de recolher bens para entregar depois a estas pessoas que estão a ser fragilizadas com esta guerra. Começaria aqui pela Sra. Vereadora. Há três pontos de recolha instalados pelo município, há cerca de duas semanas que foram abertos e pergunto-lhe como é que tem sido a adesão dos macedenses a esta iniciativa solidária. A adesão foi muito grande, como era de esperar, dos nossos macedenses. Os três pontos de recolha estiveram a receber bens e agasalhos e medicamentos, entre outras, bens de primeira necessidade até sexta-feira, porque a maior parte dos bens foi então entregue aos bombeiros voluntários, que estão a caminho na Ucrânia. E, pronto, esta iniciativa, esta primeira fase, decorreu, como disse, até sexta-feira e, para já, vamos fazer o ponto de situação. Estamos em contato com o Alto Comissariado para as Migrações e, depois de passar esta fase, estamos agora junto deles verificar o que é que é mais necessário para depois direcionar possíveis campanhas futuramente, muito em breve, se assim for o caso. No caso da Junta de Freguesia, o ponto de recolha é na própria Junta. Também há cerca de duas semanas que foi aberta esta opção, esta possibilidade. Como é que tem sido a adesão? A adesão foi enorme. O povo português tem um coração enorme e o município não deixa de ter esse grande coração. Estamos a receber e recebemos as coisas na Junta de Freguesia, em alguns supermercados e tivemos associações, tivemos escola, tudo. Algumas juntas também entregaram lá. Acho que, ao fim e ao cabo, correu muito bem, correu muito bem. No caso da Junta, alguns desses bens também já foram encaminhados para a fronteira ou já foram? Já foram. Aliás, está aqui o município, está aqui a Junta, mas estamos em parceria. Ou seja, nós estamos a recolher em vários sítios e depois passa para o município. Já foram bastante bens. O que ficou mais foram os agasalhos, porque o que é mais urgente para eles neste momento é comida e medicamentos e mesmo bens de primeiros socorros. mas pronto, vamos ver agora, vai ser preciso para quando eles virem para cá. Pois, era por aí que eu ia pegar agora. E voltando aqui novamente à Senhora Vereadora, portanto, o que era mais pedido, mais principalmente bens médicos hospitalares, também alimentação não perecível. E era isso que as pessoas entregavam mais ou nem tanto? Se calhar iam mais para vestuário e outro tipo de bens? Sim, sim. Tivemos tudo que o Sr. Presidente estava a dizer. De facto, recolhemos vários agasalhos, roupa de cama, portanto, que agora está, alguma foi, outra está nos serviços municipais para ser tratada, ser condicionada, para agora preparar o futuro. Estes próximos dias que esperamos que alguns venham para Portugal, segundo venham para Portugal e para o Macedo Cabelos concretamente, portanto, é nessa logística e nessa preparação para termos um acolhimento digno de quem vier que agora estamos a trabalhar. De facto, as campanhas inicialmente foi para esse fim, mas agora mantém-se. Há muitos pontos de recolha também de alguns supermercados. E a Câmara Municipal e as outras entidades, de facto, estão agora a tentar cooperar e logisticamente a concentrar a logística na Câmara Municipal, mas envolver todas as entidades, para preparar uma segunda fase, a fase do acolhimento, que também é muito importante, não é? Porque são pessoas que, face ao contexto, que atravessaram bem débeis, portanto, mesmo psicologicamente, e nesse sentido que a Câmara Municipal, com os demais parceiros da rede social, também estão preparados, estão-se a preparar para o receber o melhor possível. Já vamos a essa parte da nossa conversa. Para concluir aqui esta parte dos bens, também no caso da Junta, das entregas que foram feitas lá, também se verificou o mesmo que nos pontos de recolha da autarquia, as entregas iam no sentido daquilo que era mais premente, mas também mais noutros bens não tão necessários, por assim dizer. Houve tudo, houve tudo, mas sim, houve muita roupa, houve muita roupa, nós damos ênfase aos agasalhos, que eram o que mais precisavam, nomeadamente sacos de cama, cobertores, mas houve muita roupa. Pronto, é óbvio que a roupa vai ser utilizada, os agasalhos foram, aquela que ficar cá, que gostava a dizer, e bem a vereadora, vai ser para acolher os ucranianos quando chegarem. Mas houve tudo, da alimentação, houve bastante alimentação, houve muita alimentação, que recebemos leite, coisas que as pessoas não se apercebiam, mas que não vão proserir, mas que vão ser utilizadas cá. O que interessa é que as coisas que recebemos vão ser utilizadas. Exatamente, exatamente. E porque falamos então na vinda de ucranianos para Macedo Cavaleiros, perguntar se já há alguma previsão de refugiados que venham para cá, se já é certo o que vem e quando? Pois, isso já são perguntas mais difíceis, como disse inicialmente, nós estamos em contato com o Alto Comissariado para as Migrações. Aliás, temos o Centro Local de Acolhimento e Integração de Migrantes, há muitos anos esta parte do município e, portanto, é essa estrutura que está do município, que faz parte dos serviços sociais, que está à frente desta logística, por assim dizer. Ainda hoje falamos com eles, diariamente falamos com eles. Eles estão, ao nível nacional, a consertar todas as ofertas que há de acolhimento para os migrantes. Mas, de facto, é uma incerteza, eles estão a receber, vão à partida, vão ser acolhidos em Lisboa, grande parte deles. Outros poderão vir diretamente para Macedo Cavaleiros, mas sempre faremos a ponto com o Alto Comissariado, registrando e depois serão acolhidos em diferentes locais que estão identificados aqui no nosso município, bem como em todos os outros municípios. Portanto, para já sabemos que, entretanto, veio uma família este fim de semana, mas que já esteve cá, o senhor, e, portanto, já foi acolhida por amigos, conhecidos. E, pronto, estamos em cima do acontecimento e, assim que vierem, estaremos preparados para eles se verem da melhor maneira possível. Esse gabinete que falava é um gabinete que já existia, correto? O CLEME é um gabinete que está a liderar, mas foi agora criado dentro do CLEME, dentro do Gabinete Apoio ao Migrante, que também já existia na Câmara, um gabinete específico, que vai liderar, no fundo, a logística de todo este tipo de acolhimento. Liderado pela Proteção Civil e com a parte social também, que integram uma psicóloga e sempre em parceria com os parceiros da rede social de Macedo Cavaleiros, que também estão disponíveis e, assim que for necessário, coisas específicas serão sempre chamados e estarão de prontidão, com certeza. Falamos aqui de um apoio que será de integração, também de questões burocráticas e talvez até psicológico, não sei se tem isso previsto. Sim, sim, sim. Está uma psicóloga alocada ao gabinete, portanto, que irá acolhê-los da melhor forma e virá acompanhar todas as situações, também a habitação, que já estão identificados vários locais de acolhimento, quer do município, quer de outras instituições que também se voluntariaram para receber e, portanto, para além da alimentação também, que também vamos assegurar, e até a própria educação, se assim for necessário, também teremos uma estratégia já concertada, se esperamos que não, que não seja de longa duração, que eles possam regressar à sua terra o mais breve possível, mas temos de preparar para todas as situações, não é? E que locais são estes que já têm identificados para habitação? Sim, o município identificou o Centro de Acolhimento de Salcelas, que temos lá, que normalmente é um acolhimento turístico que se faz, nomeadamente no âmbito do Geoparque Terras de Cabaleiros, e depois temos em Balsamão também algumas camas identificadas, já junto da Segurança Social e do Alto Comissariado, e também no Centro do Abelho das Neves, que também sou um trio e também tem disponível uma família, que são cerca de 13 camas, se não vou erro, e nesta fase avançaremos com este número de camas. Depois, se a situação evoluir, vamos ver, vamos passar também para... Esperemos que não seja necessário. E com base nestas camas disponíveis, podemos dizer que o Macedo Cavaleiros está com capacidade de receber quantos refugiados? Para já, com todas as condições, a alimentação e tudo 50. Nestas camas estamos a falar em cerca de 50 pessoas e, portanto, com tudo assegurado, desde a alimentação, acompanhamento psicológico, também a operação como é, também está envolvida no gabinete criado e também vai ser por eles que vai passar a logística da alimentação, da própria inserção do mercado de emprego também, pronto, vamos ver também, mas são eles que também vão entrar em parceiros, como parceiros connosco, que nós já somos parceiros com a Santa Casa, e vão ser eles que vão dar a cara e vão andar muito no terreno nestas questões logísticas. Eu não sei se nesta fase já há alguma coisa prevista, ou pelo menos pensada, a nível de trabalho para estas pessoas. Sim, é nesse âmbito, na nível de trabalho, que a operação como é assim. Nós sabemos que, infelizmente, temos alguns problemas na restauração, que poderá, digo eu, ser um caminho, e esse levantamento das necessidades de trabalho é feito pela operação como é, está, e também vai ser agora, vão trabalhar nesse sentido também, de ver novas possibilidades de trabalho, porque é claro que as pessoas vêm, esperamos que não há muito tempo, mas se assim acontecer, tentarmos também resolver essa questão. Eu não sei aqui, a Junta, se também terá algum papel neste sentido, ou até podes ter conhecimento de trabalho necessário e também poder aqui colaborar. Claro, a ideia é essa mesmo, nós fazemos parte da rede, e a ideia é mesmo essa, integrar o máximo as pessoas. Eu queria só dizer, há muita gente que veio falar com a Junta para se prontificar a receber refugiados, e eu acho que sim, acho que deve passar primeiro pela rede e verificar se realmente tem essas condições, porque o ideal era não ser necessário, não é para os 1650, não é necessário alguém receber, mas pronto. Mas só para dizer que os meus assistentes estão com vontade de ajudar, mas pronto. As coisas não são assim, não é assim tão fácil, há vários fatores que têm que ser colocados. Mas sim, estamos aqui para o que for preciso, para podermos ajudar. E essas pessoas, aproveitando essa novidade que eu por acaso desconhecia que já havia, e ainda bem que assim é, essas pessoas estão dispostas a acudir famílias inteiras, o que é que lhes faz chegar à Junta? Já tive tudo, já tive tudo. Há pessoas que dispõem só, eu tenho lá uma casa, eles podem vir, há pessoas que não, que podem ficar comigo em casa, lá está, depende da pessoa. Mas as coisas não são assim tão fáceis, não é? Porque é assim, tem que haver luz, tem que haver despesas, tem que haver luz, tem que estudar, tem que ter trabalho. Quer dizer, as coisas não são assim tão fáceis. E eu vejo as pessoas com enorme vontade de ajudar, mas pronto, mas com calma. Esperemos que não seja necessário, não é? Que não seja necessário. E nesse caso vocês recebem essas pessoas na Junta e depois, qual é o processo? Dão conhecimento se calhar à autarquia? Sim, à rede. Então trabalhar em rede, não é? Sim, à rede. É isso mesmo. Falávamos de trabalho, e voltando aqui um bocadinho ao trabalho, todos achamos e esperamos que seja temporário e que a normalidade volte à Ucrânia e que estas pessoas possam regressar às suas casas, mas não sabemos se é isso que vai acontecer. O cenário pode ser outro e se calhar muitas destas pessoas até já não quererão ou não poderão regressar ao território deles. Nesse caso, e pergunto aqui aos dois, acham que vai ser fácil integrar mesmo na nossa sociedade estas pessoas, a nível de trabalho, enfim, de tudo aquilo que é necessário para a integração destas pessoas? Eu acho que sim. Nós temos uma comunidade ucraniana, portanto, já tivemos mais ucranianos, mas ainda temos uma comunidade, não sei precisar quantos ucranianos, mas também é uma boa ajuda para a integração. Portanto, acho que estarão disponíveis, tenho certeza que estarão disponíveis também. Acho que pode ser uma oportunidade também para o nosso território, não é? Estas pessoas, portanto, é um território de baixa densidade, portanto são sempre pessoas que vêm para o território, infelizmente nas condições que vêm, mas temos de pensar que sim, que podemos integrá-las, conseguimos e todos vamos com certeza trabalhar nesse sentido, quer município, quer as próprias juntas de freguesia, quer todas as instituições, mesmo os GPSS, que também estão disponíveis também para todos juntos arranjarmos soluções para estas pessoas, não é? Não esquecendo-nos de cá, que também, não é? As pessoas de cá também temos algum problema já de trabalho, mas acho que as coisas, concertadamente e com boa vontade e com trabalho de equipa, conseguiremos. A opinião do Sérgio agora? Não, é mesmo, é mesmo isso. Acho que juntos somos mais fortes, obviamente, e trabalhando em conjunto acho que vamos conseguir. A prova de que estamos abertos a que eles fiquem e que se estabilizem é mesmo a prova que nós demos na recolha e nesta ajuda que toda a gente se está a esforçar para haver. Por isso acho que não vai ser difícil, se eles quiserem exatamente ficar, acho que não vai ser difícil. Portanto, agora teremos de aguardar, não é? Sim. Para saber se virão e quantos virão. Sim, sim. Eu só queria dar uma nota também da questão das famílias poderem ou não acolher, porque há uma plataforma que a Segurança Social lançou também para as pessoas se registarem, para dizerem em que termos é que podem acolher, se oferecem a casa, com alimentação, sem alimentação. Portanto, os macedenses que tiverem interesse, o município também irá divulgar, tal como outras medidas do Governo que estão a ser criadas e, portanto, nós iremos acompanhar e iremos divulgar junto dos parceiros e junto dos macedenses para também quem quer colaborar, saber como. De qualquer forma, há o claim, não é? E agora o gabinete de apoio aos migrantes ucranianos concretamente, que, pronto, qualquer dúvida também nos podem contactar e encaminharemos, sempre que possível, todas as situações para resolver, não é? Portanto, só para esclarecer quem nos vê e quem nos ouve lá em casa, os pontos de recolha que foram, há cerca de duas semanas, anunciados, continuam a ser os mesmos, não é? E quem quiser pode continuar a ajudar, tanto no caso dos abertos pelo município como pela junta. Sim, 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 sim. Os pontos de recolha mantêm-se. Nesta fase de consertarmos que, de facto, vamos ver o que é que vem aí, não é? E também vamos usar os bens para, na eventualidade, virem os migrantes. E, de qualquer forma, também temos o bem consolidário. Obrigada, Sr. Presidente. O bem consolidário que, pronto, as pessoas, mesmo fora deste contexto, já teríamos um local próprio para entregar bens para os mais necessitados e a estrutura mantém-se. As pessoas podem entregar também lá, pelo menos, os números maiores. Porque, muitas vezes, é essa a questão do condicionamento também, tudo o que entregam. Mas no ecossolidário também mantém-se-á aberto e passará por aí muita logística depois. Nesta fase. Porque falou agora que há coisas maiores. Não há limite daquilo que pode ser entregue? As pessoas podem entregar coisas volumosas ou há algumas regras aqui a seguir? Pois, é assim. É isso que nós estamos a aguardar também. Temos aqui duas situações, não é? Para entregar lá nas fronteiras e para condicionar cá. Nós, entretanto, nesta segunda fase, vamos direcionar as campanhas. Portanto, também nos próximos dias também vai ser informação. Porque, por exemplo, a nível de estabelecimentos, de acolhimento, está tudo salvaguardado. E, portanto, a questão dos cobertores é etc. Mas também poderemos ter situações em que as pessoas vão ficar em casas. Não é? E aí serão outros bens que serão necessários. Portanto, isto é um dia de cada vez. Vamos também consertar. Também estamos sempre em contacto para ver o que é que temos, o que é que uns têm, o que é que os outros têm. Mas não é fácil dizer a partir do que virá a ser mais necessário também. Depende do número de migrantes que vierem, não é? Claro. Eu acho que é importante as pessoas verem. Eu sei que as pessoas estão com vontade de ajudar, mas verem o que é que sai da rede e ver o que é que é preciso. Porque pode ser necessário alguma coisa e as pessoas, eu sei que querem à força ajudar, mas com calma. Porque assim facilita-nos o trabalho a nós e, pronto, facilita o trabalho a toda a gente. Até porque vocês trabalham aqui muito em articulação com outras entidades, nomeado com outros da Melha também, não é? Também tem um papel importante nesta informação, o que mais não seja, para dizer aquilo que realmente é mais premente em cada momento, não é? Sim, sim. Nós, município, é mais qual de comissariado. Quem está a liderar a nível nacional, que está a trabalhar com a segurança social, que também tem aqui um papel muito importante e, portanto, no fundo, nós estamos a seguir as orientações deles também e, portanto, para isto também não ser aqui uma confusão, um caos. E, pronto, estamos sempre a aguardar lá algumas instruções, porque, de facto, depois se coloca sobre problema de condicionamento de bens, etc., não é? Até da questão de muitos produtos terem prazo de validade. Pronto, há aqui, por isso é que na fase anterior, o que nós solicitávamos era mais os enlatados, com que têm prazos de validade grandes, não é? Até para levar para lá. Nesta fase, pronto, no fundo destes dias estamos a fazer o ponto de situação do que foi, do que fica e vamos aguardar mais dois ou três dias, mas, pronto. No caso da Junta, penso que a articulação será mais aqui com a Cruz Vermelha? Sim, estávamos a trabalhar com a Cáritas e, sim, também com a Cruz Vermelha. Mas, pronto, agora é esperar. Esperar e ver o que é que vai ser preciso, o que é que vai ser necessário. Muito bem. Voltando aqui às atividades, não sei se tanto o município como a Junta, além de tudo o que já falamos aqui, há mais alguma coisa prevista, algum solidário, sempre no sentido de ajudar este povo? Tivemos o concerto solidário também, nesse sentido. Perfeito. Provavelmente vai haver mais iniciativas destas, claro que sim, se assim justificar. A Junta Freire via, não sei, provavelmente também. Mas, pronto, também estamos aqui num impasse, não é? É tudo muito incerto, não é? É tudo muito incerto, não é? Portanto, vamos aguardar também a vinda dos nossos primeiros, da informação que eles nos trazem. Vamos aguardar se, efetivamente, se concretiza a vinda dos imigrantes, quantos virão. É mesmo gerir o dia a dia, portanto, é uma situação de crise, por assim dizer. Portanto, é que foi montado o gabinete de crise. Portanto, vai depender muito também do evoluir da situação. Vamos aguardar. E falou no concerto, e de perguntar precisamente isso, qual foi o balanço? Houve muita gente a aderir a este concerto? Acho que sim, acho que ainda houve muita gente a aderir. Portanto, algumas pessoas aderiram, contribuíram bastante. Acho que sim, o concerto em si é uma iniciativa diferente e aí acho que as pessoas aderiram bem. E já houve, foi só especificamente? Sim, já foi direcionado para a recolha de medicamentos. Sim, sim, sim. Salvo agora que a questão dos medicamentos também está a Associação Nacional de Farmácias envolvida. Também é uma cita, os medicamentos, pela questão do prazo, pela questão até de colocar o nome dos medicamentos em coroniano, portanto, a tradução, etc., foram entregues a todas as áreas. E era mais urgente essa parte. Sim, de facto, o que é mais pedido e também ouvimos nos meios de comunicação que realmente são os bens médico-hospitalares mais necessários. Sim, mais necessários. Mas aqui falamos mais de medicamentos ou também de outro tipo de bens como ligaduras? Sim, ligaduras. De primeiros de corres. De primeiros de corres. Sim, sim. Concretamente os medicamentos. É que foi entregue à Associação Nacional de Farmácias, sim. Agora, todos os outros bens médico-hospitalares seguiram, no fundo. Muito bem, vamos então aguardar mais informações também para que as pessoas depois possam saber aquilo que é mais importante entregar neste momento para ajudar aquelas pessoas. Portanto, também ficamos a aguardar novidades em relação à previsível vinda de migrantes para cá. Que migrantes estes que vindo também se juntam à comunidade de migrantes que já temos aqui, de imigrantes, da Bulgária. E também acho que aqui os meios que o município dispõe para auxiliar estas pessoas já têm sido úteis na integração destas pessoas que vêm da Bulgária, que já estão aqui há algum tempo no nosso território. Sim, sim. E aí, concretamente, o claim já tem um papel fundamental. Portanto, já tem esse contacto direto com todos os mitos búlgaros. Portanto, já acompanha, a nível de burocrático, já acompanha os migrantes em estreita parceria com a Santa Casa, pela questão da atribuição do resígio e das candidaturas ao resígio. Portanto, já há essa atividade do Centro Local de Acolhimento e Integração de Imigrantes com essa comunidade. E mesmo com a comunidade búlgara, também com a comunidade ucraniana, peço desculpa, também já há várias ações e esse acompanhamento também já é feito. E a grande comunidade búlgara, não, peço desculpa, ucraniana, que atualmente reside aqui no Conselho? Já foi maior. Já foi maior, certo. Não sei se calhar o seu presente é... Já foi maior, não é? Não tenho presente agora os números, mas... Não, cerca de três ou quatro famílias. Mas já foi maior a presença. De atualmente só são três ou quatro famílias, pois sei que numa primeira fase havia muitos mais. Estão todas na cidade, ou estarão... não sei se têm esse conhecimento. Pois, não na cidade. Na cidade, muito bem. É que também são aqui uma ajuda, como já estão a ser, não é? Sim, sim, sim. Para integrar estas pessoas. Claro, é importante. Também estão a trabalhar em articulação com estas pessoas. Sim, 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 sim. Tem municípios que, creio que também estão a ser exigida, já estão a ter contato com eles e, portanto... Aliás, eles estão a fazer a ponto, não é? Estão a fazer essa ponto. E têm contactos lá. É mais fácil. E também devem dominar já pelo menos um pouco a língua portuguesa. Sim, 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 sim. Porque há aqui uma ajuda também. Sim. Aliás, quando fizemos a separação na junta, eles também ajudaram a traduzir. Porque é assim, se formos ao tradutor, aquilo dá em russo, não dá bem... Não é bem, bem, bem... Não é... Não é? É, exato, exatamente. Mas pronto. E eles também ajudaram nisso e em contacto com eles. Muito bem. No que diz respeito à questão da tradução, o próprio alto comissariado tem uma linha disponível de tradução e as técnicas que estão no gabinete, no Claim, também têm acesso a essa linha, portanto têm esse canal também de partilha de informação e para tentar lidar com eles também. Portanto, há uma linha direta em que têm um tradutor do outro lado e, portanto, esse serviço também é assegurado ali nos serviços sociais. E há pouco falava da educação, que também, portanto, que estas pessoas vinham de um país dito desenvolvido, tinham acesso à educação e tudo aquilo que é necessário. Também está prevista essa parte? Está previsto. Está a rede social reuniou há pouco tempo. Portanto, assim que for necessário, também envolveremos o agrupamento e os demais institutos de formação e de ensino. E, portanto, estamos já também a estudar uma estratégia, por assim dizer, se as crianças que vierem estiverem aqui há algum tempo. Portanto, também a esse nível estamos a trabalhar. Não digo que já está definida uma estratégia, mas estamos a trabalhar, que isto demora o seu tempo, mas estamos a trabalhar ao nível da rede. Fizemos uma reunião extraordinária na semana passada, certo? E, portanto, temos marcado uma na próxima semana também para também ver como é que evolui, ver se chega e estamos a definir, sim. Porque, de qualquer forma, as crianças com diferentes idades têm de ter algum acompanhamento, não é? Portanto, se este dia se prolongar, claro que sim. também é uma das prioridades e, portanto, e faço o contexto que estas crianças estão a viver, não é? E tudo que provavelmente muitos deles viram, claro que isso tem de ser uma prioridade no nosso acolhimento a estas pessoas. Temos aqui a questão da língua que, se calhar, não toca a educação. Será o mais complicado, por assim dizer. Sim, sim, sim. Mas, junto com o agrupamento, concretamente, pretendemos acalcular essa situação também. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Muito bem. Acho que está tudo dito em relação a este assunto, que esperemos que seja uma realidade passageira e que tudo acabe da melhor forma para estas pessoas que tão mal estão a passar. Não sei se gostariam de acrescentar alguma coisa que tenha ficado por dizer. Acho que não. É um agradecimento especial a todos os macedentes que contribuíram e que continuem a colaborar conosco, que nós daremos o nosso melhor, que estaremos disponíveis para ajudar nesta situação. E nós também estamos cá para continuar a dar conta daquilo que os macedenses podem fazer para contribuir para esta situação. Muito obrigada aos dois por terem aceito o convite e por terem estado aqui esta noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada também a SIC esteve desse lado e reforço o apelo aqui feito. Sejam solidários para com estas pessoas. Hoje são eles, amanhã podemos ser nós. Boa noite. Conversa aberta. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre. Tchau, tchau.